O Ibovespa está subindo forte nesta sexta-feira, 1,8%, voltando para os 66 mil pontos, muito próximo da máxima dos últimos anos que a gente está vendo. A máxima histórica do Ibovespa está lá para cima dos 70 e poucos mil pontos, então é a máxima mais recente, que inclusive aconteceu nesse ano, no dia 26 de janeiro, logo depois do feriado do aniversário de São Paulo. O Ibovespa, se romper essa máxima do dia 26, dos 66 mil e 600 pontos, ele vai abrir um espelho do Fibonacci aqui para cima, vamos montar aqui o espelho, e a projeção vai ser 71 mil e 700 pontos. Então, o Ibovespa, que está numa tendência majoritária de alta, eu venho falando isso aqui já faz algum tempo, mesmo com essa correção dentro da tendência que ele fez, ele está fazendo topos e fundos mais altos, mesmo que levemente mais altos, estão mais altos, então ele está com tendência majoritária de alta. Tem uma linha de tendência passando aqui um pouquinho para cima dessa máxima, nos 67 mil pontos hoje. Então, se o Ibovespa conseguir romper esse patamar, ele aponta para os 71 mil e 700 pontos. A mesma leitura a gente tem aqui para o Ibovespa futuro, a máxima do Ibovespa futuro também aqui nos 67 mil e 100 pontos. se a gente espelhar para cima, vamos ver o que ele nos mostra aqui, 72 mil e 500 pontos. Lembra que o Ibovespa futuro tem a inserção das taxas de juros até o vencimento, essa semana tem o vencimento do Ibovespa futuro de 16, vai mudar da série G17 para J17, então ele deve dar um pulinho aí para cima dos 67 mil pontos, se ele continuar por aqui. Então, também está com uma tendência majoritária de alta, também pode abrir progressão de alta até os 72 mil e 400 pontos do Ibovespa futuro. Vamos agora para o dólar futuro, o dólar futuro que está ao contrário do Ibovespa, projetado para baixo, agora ele está entre 3,10 e 3,16, mas se ele perdeu 3,10, que parece que é o que ele está tentando fazer, ele vai abrir progressão para 3,5 e 2,99, praticamente do 3,00, 0,00, 2,996. Já é o mesmo Fibonacci corrido para baixo, 3,16 é a nossa resistência imediata. Vamos agora dos papéis, começando pela Petrobras, que está ainda sem progressão, ela saiu da intervalo mais curtinho aqui, dos 14,90 até os 15,44, está na parte de cima agora que vai dos 15,44 até os 16,33, mas uma progressão maior que isso, não há, só apenas suportes e resistências. Vamos agora da Vale 5, a Vale 5 que também bateu na projeção dos 32,99 de alta e deu uma voltada, ela quicou aqui na linha de tendência do Fibonacci Fan, voltou para o caso dos 31,00, mas também está sem projeção, ela que foi projetada 3 vezes seguidas, na terceira projeção ela deu stop e depois projetou de novo o mesmo preço, mas por enquanto não tem nenhuma projeção nova. Aqui vamos falar do Banco do Brasil agora, esse sim está comprado, com o objetivo do 34,18, stop no 29,37, resistência intermediária no 32,35 e a operação está andando aí dentro. Aqui o Itubi 4 que está também comprado, com o stop no 38,30, projeção no 40,92, acima do 39,92 que ele está, que passou já da resistência intermediária, ele está só esperando bater no 40,92, se ele fechar acima do 40,92 no dia que bater, fazer o fechamento do dia no leilão aqui em cima, a gente abre projeção extra até 42,54. Vou falar agora da Ambev, Ambev que está em torno aí dos 17,00, um dia para baixo, um dia para cima, está com muita indefinição aqui nesse papel, ela está com duas faixas de movimentação, do 17 até o 18, do 16 até o 17, está andando aqui no meio das duas, então a indefinição da Ambev está grande, não tem projeção, e para encerrar vamos falar do Dow Jones, Dow Jones que rompeu aí a casa dos 20 mil pontos, e se pirulitou lá para cima, está nos 20.270 já, a gente tem um Fibonacci projetado para 21.277 pontos, seria a projeção dessa tendência aqui do Dow Jones, sendo que 20.700 pontos seria a resistência intermediária. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí